Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Chama, viu? Chama, viu? De passar aqui no vermelho rapidão, né? Vambora, vamos lá pra loja do meu pai, meu irmão Chama, fio Eita, e esse 30 aqui, mano? Tá complicado a cidade, hein, velho? Tá que pariu, velho? Vamos desligar o som aqui O povo fica parando em cima da calçada, velho? Dá pra entender que esse povo tá arrumando essa cidade, não, velho? A moral, velho, tem que falar com o prefeito pra ele dar uma agilizada nessa parada aí, tio. Deixa eu ver se eu parei certinho o bagulho aqui, né, mano? Ó Caralho, passou uma Porsche braba ali, hein, meu irmão? Cê tá doido? Ah, bruta aí, fio Olha, até parei um pedacinho em cima da calçada ali Vai fazer o quê, né, mano? A caminete é muito grande, né, mano? Aí a carretinha subiu um pouquinho na calçada também Cê tá louco, feia Cê é doido Cê é doido, cê é compa, ele tá aí, mano? Deixa eu ver se ele tá aí pra trocar uma ideia com ele, né, fio? Luxúria autos, meu irmão O pai falou que ia trocar Ai, tá de sagrado que ele colocou aquela Aquela velharia ali naquele lugar ali, rapaz Pelo amor de Deus, hein? Ó o maluco ali É, maluco! Ô, amigão, beleza? Seja bem-vindo à Luxúria Cars O que que cê encontra está aqui, entendeu, meu jovem? Cê tá fazendo o quê aqui, rapaz? Minha concessionária, meu trabalho Sua concessionária mesmo Cadê meu pai? Eu vou chamar o atendente pro senhor, só um momento Chama lá o dono, né, rapaz? Ó, o dono, tô aqui Não é que isso aqui? Vai, chama meu pai lá, rapaz Vou chamar o gerente Cê é um pé rapado, meu irmão Meu pai tá com uns carrinhos brabos aqui, mano Porsche zona vermelha, brabo O que que é esse aqui? As camaras, o feio, mano Essa cor tá meio estranha, esse camara aqui, mano Porra de cara Ah, é aquela Ferrari antiga, tá ligado, mano? Olha só Caraca, mano É que eu não sou muito fã desse modelo, não Mas é bonita, velho É a 430, o quê? O que que tá escrito ali? Esqu... Fala, meu vagabundo Atrapalhando que eu tô fumando um cigarrinho Ah, velho O que que eu combinei com você hoje? Ah, sei lá o que que tu combinou comigo De trás do meu patinete aqui, ó Pelo amor de Deus Vem cá, velho Deixa eu mostrar aqui Chega aí, chega, chega aí Nossa, velho Vou te falar um negócio, viu Tá de sacanagem mesmo Ali, velho Que eu combinei com você Olha lá, ó Tá vendendo em 30? Aqui não, né? O GTR, rapaz Você pediu pra trazer aqui, meu irmão Ah, mas você é boa, pô Você tinha que estacionar o GTR ali, ó A gente entra com o carro pelaquela porta Caramba, viu Então vou fazer o seguinte, então Manobra Fazer a manobra ali no quarteirão Nós já descarrega ali Que eu tenho que ir lá buscar meu carro novo Que é logo ali na frente, velho Na verdade, acho que é um concorrente seu, viu Você vai lá comigo Vamos ali, vamos ali O cliente já tá chegando aí Vai ter que botar o carro de exposição lá dentro Não, fechou, velho Vamos fazer a manobra, viu Você viu que eu abri uma loja da Ferrari Aqui na Avenida de Cima, né Não dá dentro comigo, não, rapaz Tu viu que eu tenho a única variante Zero quilômetro Ah, velho, pelo amor de Deus Quem vai pagar o valor nessa variante, velho, aí, meu irmão Ah, ninguém vai pagar Aquilo ali é só a disposição Ah, dali Aí, ó Vou botar zero Vou botar a placa preta Ô, menino Cuidado aí que você tá invadindo a calçada aqui, viu Ô, amigão Você é um pé rapado, rapaz Ô, velho, esse maluco tá achando que é dono da oficina Esse Thiago aí, da loja aí O Thiago tem probleminha, rapaz Eu contratei ele pra me ajudar a vender, né Pra ele fingir que é dono, não Entendeu? É, e aí eu vou ser de funcionário, rapaz Ah, deixa ele, rapaz Vou dar a volta no cartão, ó Me espera lá na outra porta, lá, velho Não Esse véio tá de sacanagem mesmo, viu Eu te falo, lá, viu, mano Moral Se eu não me engano, mano A loja da Ferrari é logo aqui na frente, tá ligado, mano Eu quero ir lá na loja e comprar o carrinho Que eu tô louco Aqui, ó Aí, ó Falei A loja ali, ó A loja, dá pra ver que tem uns carrinhos lá dentro Olha o tamanho da loja, filho O bagulho tá dando 10 a 0 Ele se mandou da loja do meu pai, hein Olha aqui Olha isso Cê tá doido, sou Vamos fazer a manobra aqui Vamos colocar o GTR lá dentro da loja dele, né, meu irmão E aí eu já pegando dinheiro Já subo ali pra comprar o carrinho que eu quero, né, filho Aí Deixa outra Ferrari aí, ó Ferrari não, Porsche Porsche Zona Azul Aí, mano Deixa eu manobrar aqui certinho Parar bonitinho aqui Que ainda vai descarregar o bagulho, né Deixa eu, peraí Aí Peraí, peraí Aê, boa, mano Tirar daqui o GTR, né Aê, mano Vou colocar aqui o GTRzão Já joguei meu carro ali Do ladinho ali, né, mano Porque eu vou ir lá comprar o carro que eu quero Já vou jogar na carretinha Nem vou dirigindo, rapaz Amanhã eu faço meu primeiro rolê Me acompanha aqui, me acompanha Amanhã, ó Coloquei o brabo aí, ó Ah, lá, milhão, hein, meu cara Oh, meu querido Tudo bom? Tudo bom? Cadê o carro que eu queria comprar? Ah, esse aqui, ó Vem cá ver, rapaz Esse aqui é um GTR com kitnismo, entendeu, rapaz O carro tá novinho, novinho, entendeu Tem só 5 mil quilômetros rodados Cala a boca, rapaz Eu nem te conheço Então, rapaz Ele só tem alguns quilômetros rodados, entendeu, rapaz Eu juro pra você que nunca pegou enchente Nunca pegou fogo, entendeu Nunca foi solteado, entendeu E nunca foi pintado É, o máximo é de um postado, rapaz É, não, esse é a cor dele original Ele é branco original É, geralmente os pessoal pintam quando tem o que Cala a boca Oi? Esse carro aqui não é muito simples, não? Não, rapaz Com esse carro aí, até você que é feio vai pegar a mulher, entendeu Eu conheci só uma pessoa que não conseguiu pegar a mulher com esse carro Porque ele é meio bait Olha lá Entendeu, rapaz Entendi, rapaz Ó, mas eu vou te falar Esse carro aí tá na bagatela de 2 milhões Cala a boca Eu tô vendendo esse carro na bagatela de 2 milhões e 900 mil Cala a boca Ô, senhor Edmundo, não tem como fazer um descontinho, não É que aqui Senhor Ó, o senhor, ó Barato fica Kit Nismo, GTR aí Ele não é o Nismo, mas ele tá com o kit Só esse kit aí é meio milhão, moço É, rapaz Tudo de fibra de carbono, entendeu Ah, entendi Ó, o que eu posso fazer pra você é o seguinte, rapaz Eu posso diminuir 50 mil Ó, 2,850 e nós fecha 2,850 e um beijo do Thiago Não 2,850, então 2,850 Fechou? Fechou 2,850 sem nada mais, sem nada menos Tá, então Thiago, já passa o pix da loja pra ele aí Cara, eu tô vendo aqui, ó Cala a boca Cala aí pra cá, seu vagabundo O que ele foi, rapaz? Ó, velho Eu te vendi por 2,5, rapaz Não me vendeu nada, rapaz Tu botou aqui pra eu vender, rapaz Tó que eu não vou tirar a minha comissão, não, hein Pô, se eu sou filho Tinha que fazer o bagulho direto pra mim Me dá os 2,850 É, aí você vai querer Vem cá Tu quer os 850? Quer? Não, não Eu quero os 2,5 Não, não, não 2,5, ó Eu vou te falar uma coisa, hein Aquele cara ali que tá comprando de terra Ele é meio estranho Ele falou assim, ó Tá ligado? Não conseguia falar o 2,850, velho Ele é meio gago, né Fiquei sabendo que esse menino aí, Fábio Estuda Medicina, entendeu? Pode ir pá Imagina ele operando Vou cortar seu coração Eita, ó Deixa eu falar aí Fazer um pagamento Já vou lá na lojinha da Ferrari Comprar meu carro, hein Tá, pera aí Vamos ver se tá tudo no esquema aqui, rapaz Ô, meu querido Tá tudo certo aí? Já fez a papelada lá Ou eu te rasgo? Tudo certo, velho Só tirar o carro daqui agora Tá, ó Eu vou indo lá, hein Eu falo pra vocês aí Põe na compra do carro aí Valeu Valeu, valeu Valeu É um mendigo que fica pedindo Aô, beleza? Rapaz, mano Tipo Eita, vai chover Olha o jeito que o tempo tá ficando meio estranho, mano Tá, louco Bom, vou subir ali na loja da Ferrari Que eu vou lançar logo o meu carrinho Não esqueça, filho Esse cara vai me tratar bem, né, mano Que eu não tô nem com roupa, assim, tá ligado? Esse maluco ali, pelo jeito, já viu Olha quem tá buzindo aqui Oh Ai, ai, o que o véio tá querendo aqui, ó Mas a loja dos caras ficou braba Tudo de vidro, mano Esse aqui Oficial da Ferrari E aí, meu irmão Você tá fazendo o que aqui, véi? Ah, eu vim ver a loja da Ferrari Ah, olha aí, véi Olha a estrutura do bagulho, que da hora, véi É bonita É, e aí, vamos lá ver como que tá a loja? Ah, e aquele cliente comprou teu carro Deixou esse aí pra vender lá, entendeu? Ah, pode crer Ué, que isso, rapaz? O que você tá fazendo aqui, rapaz? Eu vim espiar aqui a loja É, e quem tá atendendo lá na loja do véi? Lá? Quem tá atendendo lá, rapaz? O Matheusinho Matheusinho? Aquele cara de... Com cara de pobre? É, na hora que o... Que o chip saiu, ele chegou lá Aí tá lá atendendo Mas o cara com camisa de Flamengo Vai atendendo uma loja de luxo, rapaz? Tá de sacanagem, né, Tião? Vamos lá ver a loja Aqui, vamos lá ver o quê? Tá vendo? Contrata esses caras aí pra sua loja Contrata Eu falo, mas aí, ó Estou contratando esses vagabundo aí O que acontece? Falando isso, pico Vê se caiu o dinheiro na tua conta aí 2 milhões e meio Eu escutei o pin, tá ligado? Caiu sim Chega aí, vamos lá, véi Não tem nem recepcionista Ah, véi Mas você acha que precisa? Os caras que vêm aqui Os caras já vão no ponto certo, né, véi? Olha só que bagulho da hora, véi Rapaz, é capaz de me conhecer Porque eu sou o cara mais rico da cidade, né? Ah, véi Ó, você fica quietinho aí, meu irmão Cadê o maluco? Olha só o tanto de Ferrari que tem aqui, véi Caraca, véi Olha o Monza ali, véi E Monza o quê, rapaz? Monza é carro velho Ali, ó, aqui, ó Vem cá, vê Olha o Monza aqui, ó Aqui, ó Aí, véi Aqui é o Monza? É, a Ferrari Monza Quanto que custa? Ah, não sei Tá vendo? Eu duvido existir Ferrari Maré Não existe, rapaz Aqui, ó Claro que existe, rapaz Ferrari Monza SP2 Vou comprar Quanto que custa? Ah, você vai ter um Monza? Não, eu vou ter uma Ferrari Não, você vai ter um Monza, rapaz Vai ser o Monza que... Vai ser o verdadeiro Monza que corre, né? Ai, meu Deus, meu Deus Cadê o cliente? Cadê os atendentes nessa loja aqui, rapaz? Calma aí, tem que fazer assim, ó Oh! Ah, véi, tá ali do outro lado Chega aí, chega aí Ah, hum, meu carro tá ali, véi Ai, não, véi Eu vou comprar meu carrinho novo Aquilo ali eu já tive um, mano Tive não É a única da Cidade dos Pingoles Eu já tive um, mano Fala de me ligar Eu já falei Não tem garantia Comprou porque quis Para de me ligar, cara Coisa chata, meu Eita Não é de Monsaco Opa, meu cliente Tudo bom? Coisa linda Como é que você tá? Aí, cara, beleza? Então, mano Eu tava vendo lá no site da Ferrari Que chegou um semi novo aí De uma Lamborghini Huracan Performance É isso aí mesmo, rapaz? Que jovem, essas três aqui É tudo semi novo, né? Ah, interessante Isso daqui é aquela Huracan normal, né? Aquela ali, a... Pera aí Quem é você aqui, esse velho aqui? Eu não sei É, quem eu sou, rapaz? Vai Chibungo, rapaz Você é o dono daquela loja, velho Aqui no final da rua, né? Rapaz, tu me respeita, rapaz Eu sou o homem mais rico dessa cidade Eu estalo o dedo e tu some, entendeu? Faz o favor Você nunca mais venha na minha loja Eu não quero você mais aqui É, ô, velho Tô se virou Thanos Vai, vai, vai Véi, rapaz Deixa eu só perguntar um negócio, sabe? Não, 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 deixa eu comprar primeiro Depois você conversa, velho Depois você conversa, vai, vai, vai Depois você conversa, vai Não, 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 velho Você é... Muito dinheiro Vai, velho, vai Depois... Depois você risada aí, velho Vai lá, me espera lá embaixo Como quer, ô, 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 Matheusinho O cara já quer comprar a box Oi, velho, cadê a chave? Vai lá, vai lá Eita, mano Ô, parceiro, velho Eu não conheço esses caras não Esse cara é meio louco, né, meu parceiro Ah, então, tudo bem Achei que eu tava com você Não, não, não conheço Não, então Eu fiz isso daqui Eu tô interessado nesse daqui, meu parceiro Essa bruta aqui, ó Mulacana Performance, né? É, essa daí, velho Motor 5.2 É Muito, muito boa Essa aí anda Mas é que é muita coisa Ô, meu filho O que que foi? O que que não te conheço não, parceiro? O que que não te conheço não, parceiro? Não te conheço só Ele te conheço não? Ele te chamou de filha, teu pai, aquele cara? Não, ele falou assim Ai, meu filho É mania do pessoal aqui do Chupingó Chamar os outros de fita, tá ligado? Ah, entendi Entendeu? Eu não conheço aquele cara não Pode dar parte daqui, mano? Fica à vontade É só entrar, viu? Opa, deixa eu ver Nossa Essa daqui é a braba, né? A única dos Chupingoles, né? É a única A única que tem aqui Nossa, essa cor é meio nardo, meio cinza, mano Não sei, mano Caraca, mano Que barulheiro é essa? Eita, o maluco Tem uns Chupingos Tem um pessoal doido aqui no meio da lua Mas é normal Eu não fico casando com ele Rapaz, vou te falar um negócio Eu já tive uma dessas É impressionante que você está vendendo Lamborghini aqui, né, mano? Como é que vocês têm esses carros aqui no estoque da Ferrari aqui? É porque a loja da Ferrari é só a logo pra chamar atenção, né, mano? Aqui não é bonito Ah, saquei Entendi, entendi Interessante, eu já tive uma aventador, entendeu? Eu achei ele muito top Mas essa performance aqui é braba, hein? Essa aí é outro nível, rapaz Deixa eu ver aqui, mas eu vou dar partida nela aqui, mano Olha o ronco do bagulho Olha o ronco da bijuda É muito bom Aí é bruto, hein, parceiro? Essa daí é a melhor que está tendo, viu, rapaz? Rapaz, negócio fechado Vou levar Beleza Você vai pagar como? No Pix No Pix tem de conta pra você, né? Oh, tá quanto, então? Quanto tá valendo aí? No Pix eu faço pra você 3 milhão Engasguei aqui, parceiro Quanto? 3 milhão, rapaz Mas só porque eu gostei do seu colincha aí no cabelo Eu gostei do seu colincha, vai colincha Mas é colincha também Se não fosse no Pix Aí é 4 milhão É, vou no Pix então Passa o seu Pix aí, meu parceiro Anota aí 22 44 45 milhão 55 mil Aí, beleza Vê se foi Vê se pingou aí Pô, rapaz Ah, louco Mano, eu tô muito feliz Que eu consegui comprar essa performance aqui, velho Tá louco Oh, singling Muito obrigado, viu, cara? Me conhece não Tá beleza Cala a boca Vou tirar você do meu Tenchamento Cala a boca Valeu, valeu, valeu Obrigado Caralho, mano, eu comprei uma huracan Já sabe, né? Não tem garantia Não, não tem problema, não Eita, mano, ali Olha pra trás, ó Nossa senhora, mano Cê tá louco E agora o pai tacou O pai tacou Como o segundo cara mais rico da cidade de Pinguales Vambora Música Música Música